Fala galera, suave na nave? O videozinho de hoje é pra galera que curte o fino da personalização Custom Live Real Paper, KLDAP, o melhor aplicativo de personalização que tem no Android Esse projeto é free pra vocês, exclusivo, do Bruno Leão Eu tenho ele há mais de 6 anos e eu modifiquei ele pra ficar adaptável a qualquer tamanho de tela Tá muito legal, com animação, estilo futurista, tá bem bacana Se você não conhece o KLDAP, você precisa da nova launch E as duas versões do KLDAP estarem no seu aparelho Tem uma playlist aí na descrição do vídeo, você segue ela que não tem erro Esse APK aqui é free pra vocês, então fortalece um joinha E bora pro vídeo que eu vou te mostrar todos os esquemas desse projeto incrível Perto play E pra começar esse vídeo de personalização Se liga aqui o projeto incrível do KLDAP Com animação, tem muita coisa legal Vou te mostrar como configura, como que usa ele da melhor forma possível Todos os detalhes Lembrando que ele é um APK Ele é um projeto do Bruno Leão, foi feito mais de 6 anos atrás E eu tenho ele guardado nos meus arquivos A única coisa que eu fiz é otimizei ele pra ficar no tamanho real das telas de hoje Que é muito bacana, tá no S23 FE, tamanho certinho E aqui no Ultra, tamanho certinho Então você pode colocar em qualquer aparelho que ele vai ficar perfeito, beleza? Vamos mostrar como que instala esse APK E depois como que usa ele da melhor forma possível Bom, você vai lá no Downloads, Mega Downloads E aqui vai estar o APK Lembrando que você precisa estar usando a Nova Launch Se você não conhece o KLDAP E as duas versões do KLDAP O projeto é free E tem muito projeto free no canal, beleza? Se você não conhece Se inscreve aí que tá muito bacana Clica em instalar Instalar assim mesmo E ele, como eu falo da Play Store Você vai colocar em mais detalhes Instalar sem análise da Play Store E aí ele vai instalar Você vai clicar em abrir Você vai clicar aqui no cantinho embaixo E ele te joga pro KLDAP Aqui tem câmera Clica em cima Editar Se o aparelho não é da Samsung Você coloca a sua câmera Você clica lá Aqui Phone É o telefone do seu aparelho Clica em cima Bem no cantinho Editar E aí você coloca o telefone também Do seu aplicativo, beleza? Feito isso ele já tá configurado Clica em salvar Ele é só uma página Pronto, carregou Ele vem assim com essa aparência Olha aqui em cima Aqui clima Céu Temperatura bonitinho Aqui essa animação aqui no centro Com a porcentagem da bateria Câmera Google Now Draw Fone E configurações Muito bacana A animação Você clicou aqui no centro Vai tá a bateria Clicou aqui no meio certinho Configurações Clicou aqui no meio Vai tá no telefone Clicou aqui Draw Clicou na bateria Na câmera A câmera Clicou no Google Now Google Now Muito, muito legal Clima Tudo bonitinho Funcionando Ó Muito legal Cara Com a animação Esse tema Tá muito, muito bacana mesmo Espero que tenha gostado Fortalece o joinha Até o próximo videozinho Aperta o play E fui Se cuidei Tchau 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 Tchau